Talvez você tenha dito para Deus, Deus, que guerra é essa? Salmo 27, 3, você vai ter a resposta agora. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Olha que coisa gloriosa. Sabe, queridos, Davi enfrentou diversos inimigos. Ele foi perseguido, viu a morte de perto, ele viu muita violência diante dos seus olhos. E diante de tudo que Davi enfrentou, ele sofreu. Descobriu uma coisa essencial durante essa guerra. Que está aqui no Salmo 27 mesmo, versículo 10. Quando ele se sentia sozinho, ele ouvia aquela voz que dizia assim, Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi sabia que Deus jamais o abandonaria. Não ia desamparar, porque Davi sabia que ele era filho do Senhor. O que tem vindo contra a tua vida? Quais as guerras? O que você está enfrentando e sofrendo? Hoje eu digo pra você, faça como Davi, confie no Senhor. Sabe por quê? Porque ele não vai te abandonar jamais. Espera no Senhor, tem bom ânimo e fortifique o seu coração. Espera no Senhor. Diga pra você mesmo agora, em nome de Jesus. Eu vou, eu, vamos repetir. Eu não vou me entregar. Repita comigo. Eu não vou me entregar. Manterei a minha fé em Deus. Eita, é forte isso aqui, hein? Você é capaz de dizer isso? Eu não vou me entregar. Eu vou manter a minha fé no Senhor. Receba. Receba, varão. Receba. Receba aí, varô. Põe tua mão no teu coração, Senhor. Eita, Deus. Eu fico aqui nesse estúdio, presa. Mas quando eu saio daqui, eu saio tão cheia do teu poder, porque cada versículo vai de encontro à minha alma. Mas eu não quero orar por mim. Eu quero orar por esta vida que está aí do outro lado agora. Visita. Que todas as guerras que têm se levantado contra a vida dela, Senhor, ela possa ser como Davi. Sabe? Possa dizer, ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, eu vou manter minha fé. Inabalável. Fortaleça essa vida, dê força. Para ela vencer essa guerra. Em nome de Jesus, que todo o exército que tem se levantado contra a vida dela, no decorrer do seu dia, Pai. Em nome de Jesus. Eita. Para tomar posse, porque você já venceu esta batalha, diz o Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Receba a tua vitória. Repita comigo agora. Eu não vou me entregar. Mas eu vou manter a minha fé em Deus. Essa frase você vai usar durante o seu dia hoje. em nome de Jesus. Vai nos comentários agora. Se Deus falou contigo, diz... Meu Deus. É forte. Eita, Deus. Deu seu like, tá bom? Se inscreva no canal. Lembrando você que todos os dias, 8 horas da manhã, estamos ao vivo aqui na Live da Fé. Então faça uma visitinha pra nós. Deus vai falar contigo. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe. Não se esqueça. Eu não vou me entregar. Eu vou manter a minha fé em Deus. Eita, Deus.